Agora são 5h10 da madrugada, nós acordamos antes das 4h30, viemos para a TV onde preparamos o material, o equipamento de trabalho e a gente sai agora rumo a DICAP, onde começamos o Linha de Frente de hoje. Vem com a gente! Todo mundo já sabe o que fazer, os locais já estão definidos e não é a primeira vez que a equipe realiza operações como essa, quase que mensal, operações como essa estão sendo desenvolvidas. Vamos agir com segurança, como sempre, primeiro da equipe e depois do recapturado também. Música Praticamente agora 6h da manhã, nós estamos entrando no Beiral. A gente vai acompanhar o pessoal da divisão de captura neste momento. Estamos atrás de 3 pessoas e a gente acompanha o trabalho da divisão de capturas que começa agora. Música Pra acompanhar agora de perto é a primeira busca do pessoal da DICAP. Vamos correr, vambora! Música Música Aqui, ó! Música A situação aqui qual que era? Fora agir da penitenciária aqui no Monte Cristo. Você não fugiu por quê? Eu não fugi não, eu saí com o meu alvarado, aí depois quando eu estava aqui, aí chegou outra chamada e aí eu não fui. Responde por qual crime? Homicídio. Homicídio. Apenas um? Só. Música Chegando em mais um local aqui agora. Música Vai, vai para a parede. Quem mais está aí dentro? Ninguém. Bota a mão na parede. Mão na parede, vai! Música Estamos entrando aqui agora, escuro. A gente vai atravessar esse cômodo aqui. Música Música Agora a gente está atrás de mais uma pessoa, de mais um foragido aqui, a gente vai entrando pelas ruas. Música Polícia, abre a porta. Música Abre a porta, é a polícia. Música Isso é albergado, é? É. Você responde por qual crime? Droga. Tráfico. Você não voltava por quê? Hã? Você não voltava por quê? Nada não. E o que chama a atenção aqui são as condições em que vivem as pessoas. Dentro a gente vê um pouco de bagunça, aqui fora mais. A gente constata que tem roupa jogada, é um cheiro de mofo. Aqui um banheiro bem pequeno, a gente vê aqui, o banheiro tem dimensão bem reduzida, o cheiro é bastante forte. A gente percebe ainda aqui, que o esgoto corre a céu aberto, aqui restos de comida, realmente mostrando que as pessoas vivem aqui numa situação até então muito complicada. A gente segue acompanhando o trabalho da DICAP. Aqui nesta manhã, já passam de seis e dez, a gente segue fazendo esse trabalho. Vamos embora. Mais uma investida agora, estão chamando aqui o morador da casa, anunciaram que é a polícia, e vão esperar que abram. Polícia, abre a porta. A gente vai entrar agora, em um local bem escuro, e acompanhar o trabalho do pessoal aqui, em busca do Marcelo. É o terceiro procurado aqui, nesse dia de trabalho. Como é a cabeça, vai? Vai, vai, vai. Você é foragido, é albergado, é? É. Qual o crime que você responde? Eu estou por tráfico. Tráfico de drogas? Não voltava por quê? Não voltava por 15 meses, não. Quanto tempo fora já? Quatro anos. Quatro anos? Mas fora está há quanto tempo? Estou só, acho que há duas semanas. Duas semanas? Ele responde por tráfico de drogas, estava há duas semanas aí, vocês checaram informações para chegar até aqui. Na verdade, foi feito um mutirão carcerário, a juíza das execuções penais, doutora Graciette, deu oportunidade àqueles que tinham direito já adquirido a progressão de regime, do semiaberto para o aberto, ou até mesmo quem estava no fechado para o semiaberto, e muitos desses saíram, na verdade, cinco deles não retornaram. Um foi ele, o outro foi o Max, que já foi recapturado lá, e a gente continua os trabalhos aí na tentadinha civil. Só no local aqui, que é o bairro Caetano Filho, quase que diariamente nós estamos recapturando foragidos aqui, mas mesmo assim eles se concentram aqui devido ao grande tráfico de entorpecentes ainda que ocorre pelo local. Agora, a juíza está apertando o nó aí, pode complicar a situação deles lá, perder algum benefício, regressão de pena? Com certeza, já vai ter a pena regredida, de volta para o fechado, né? Ela dá oportunidade, mas também quando tem que usar a lei ao pé da letra, ela usa e devolve esses indivíduos que não querem cumprir aquilo que a justiça determinou. Já sabia dessa questão de perder o benefício? Agora é pagar. Chegando em mais um local aqui com o pessoal, estamos em outro local da cidade, outra região. Vem comigo aqui, vamos acompanhar aqui. Pode perder tempo. Correria total aqui para deixar que a pessoa fuja. São umas vilas, pelo horário, seis e meia da manhã o pessoal deve estar dormindo. É o momento mais fácil. E aí, senhor? Mostrei a foto aí de novo, hein, gente? É esse bicho aqui mesmo, que ela ligou aí. E aí, senhor? 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 E aí, senhor?